Fala meu rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as principais notícias que estão rolando no mundo da arrochadeira Tem notícia envolvendo a tropa da bregadeira, Mr. Brian, Kid Ilusão, Dan Ventura, entre outras Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Então rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é que Dan Ventura lançou música nova E tá fazendo um desafio lá em seu canal oficial e também no seu Instagram E ele deixou esse racadinho e eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos lá Fala rapaziada, o que tá falando aqui é o Dan Ventura Você tem a manha de dançar, você tem a manha de fazer os passinhos, pois é O canal Dan Ventura tá lançando o desafio do TikTok Eu fiz uma música, né, é a nova música que eu vou estar lançando Vai na minha biografia, baixa a música, grava o vídeo e mande pra mim E as melhores eu vou divulgar no meu canal do YouTube oficial Vou estar divulgando aqui também no Instagram E vambora ver quem consegue chegar até o nível 3 Porque o nível 1 é pra qualquer pessoa, o nível 2 é só pra professor E o nível 3 é só pras lendas, então vambora começar a brincadeira Vê só quem é profissional no nível 3 consegue fazer Nível 3, nível 3, TikTok, 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 TikTok Deu pra sentir daí? Cheirinho de sucesso, hein? Então rapaziada, a outra notícia que eu vou mostrar pra vocês É que Mr. Brian, a partir desse mês, não está mais usando o Gaspazinho Agora está em carreira solo e também agora está mais cantando Pagodão Ele deixou esse vídeo oficial lá em seu perfil oficial no Instagram Caso algum de vocês queiram ver o vídeo completo, é só ir lá no perfil oficial dele Sinto seguro em anunciar pra vocês que eu estarei, na verdade, não vou nem falar desfazendo Mas colocando um pouco de lado o nome Gaspazinho E hoje trabalhando o meu nome artístico, né? Que vocês conhecem, que é Mr. Brian Isso eu estou fazendo A outra notícia que eu tenho pra mostrar pra vocês é que Emílio Damasceno não faz mais parte da banda Tropa da Bregadeira A banda deixou essa nota oficial também lá em seu perfil oficial no Instagram E aí, o que vocês acham dessa notícia? A outra notícia também que eu tenho pra mostrar pra vocês é envolvendo a banda Kit Ilusão A banda Kit Ilusão ia fazer uma transmissão ao vivo aqui no YouTube No canal de Conquista CDs Alô Conquista CDs, tamo junto rapaz, você é foda Então, a banda Kit Ilusão ia fazer essa transmissão ao vivo no canal de Conquista CDs E acabou que ela deixou uma nota oficial em seu Instagram Falando que não vai mais fazer a live por motivos pessoais Então, vocês aí já estão todos atualizados Vocês que estavam aí esperando a live da banda Kit Ilusão Não esperem mais porque a live não vai mais acontecer amanhã Segundo aí a assessoria da banda Eles vão marcar outra data aí pra estar realizando a live Gente, o que foi que vocês acharam desse vídeo? Deixe seu comentário aí que eu vou estar analisando Se você gostou desse vídeo, não é um inscrito aqui no canal Emerson Weasley Não se esqueça de se inscrever Tamo junto, um abraço e até o próximo